Estas imagens foram registradas na noite desta terça-feira na rodoviária municipal de Pato Branco. O problema já está sendo tratado pelo município, mas o número de moradores de rua e índios utilizando o local como dormitório está se agravando. O problema é reconhecido pelo município e o secretário Agostinho Rossi, chefe de gabinete, falou sobre o caso e as soluções buscadas. Há dois ou três dias, Beto, nós tivemos, estamos percebendo que estão circulando na nossa cidade um grupo de índios e alguns indigentes, inclusive, que estão dormindo na rodoviária municipal de Pato Branco. Nós já oferecemos a eles a oportunidade de se dirigirem ao albergue. Principalmente em relação aos índios, a gente percebe uma dificuldade e uma resistência deles se estabelecerem lá no albergue. Mas o município terá que, infelizmente, tomar medidas mais duras para poder, inclusive, quem sabe, devolvê-los para o seu local de origem, se for necessário. Eles têm o direito de ir e vir, nós entendemos que eles têm, inclusive, a possibilidade de ficar na cidade que eles quiserem. São pessoas do bem, são pessoas que estão aqui, mas estão passando, quem sabe, até por necessidades. Mas o município ofereceu a eles, sim, essa alternativa.